Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, estamos aqui de novo com o Super Mario Maker 2, vamos trazer mais uma corridinha aqui, 50 segundos corridinha, é porque eu jogo muito speedrun, tem uma nova aqui, Snow Lift Speed Run, olha, esses 41 segundos é o recorde, 1100 pessoas jogaram, vamos jogar aqui, está dizendo que é 50 segundos no mundo, o Super Mario Bros. 3, eu gosto, eu gosto bastante, E já deixa seu like, já se inscrevam no canal, estou sempre trazendo aqui todo dia, tem um jogo da Nintendo Super Mario, tá? E eu tinha que ter colocado os dois fones, essa musiquinha, essa, ih, pulei errado, pulei errado, pulei errado, pulei errado, tá, vamos lá, só vamos então. Cara, me deu 50 segundos, é o prazo limite, agora sim, agora estou com o fone, agora estou on fire. Tem que carregar, pronto, tem que carregar o Pão, cara, o Pão, vou dar a diga, sempre tem que carregar. Uou, não era para ter batido ali não, eu perdi tempo ali, vamos ter que fazer de novo, porque eu perdi tempo. Ah, era para ter jogado ali embaixo, ah, cara, como é que eu ia saber, do começo? Do começo, do começo, tá bom. Ah, maneiro, cara, essa não é aquelas, então as fases são o speedrun, que é só de você correr, né, eu esqueci, né, vai pular. As fases speedrun, você só sai correndo igual um doido, não faz nada, isso aqui não, você tem que ser, tem que ficar ligado. Tem uns truquezinhos aí também, se vocês viram, é uma última aí que eu postei, uma última não, mas esses dias que eu postei, eu achei que era bobinha, é só rapidinho, é 20 segundos, cara, levei 15 minutos para terminar a fase, porque não era tão bobinha assim não, como eles falaram lá, quer dizer, não é tão bobinha, não era tão simples assim não, é 15 segundos, era 20, eu acho, aqui também, só vai, tá vendo, se não perde tempo. Ó, é igual, mas é parecido, quer dizer, igual, é parecido, não é igual. E aí eu levei 15 minutos, cara, eu acho que eu até falei isso no vídeo. Ah, droga, então assim é, opa, ah, por isso que tem isso, tá, ok, beleza. Vamo lá, passei no meio da fase, tá show, vamo. Ih, voltei no começo. Não, você volta para o mesmo lugar, putz, é a mesma fase, só que está diferenciada por causa do... Ah, cara, que irado. Agora que eu entendi, é outro caminho, mas na mesma fase. Esse maluco aqui foi esperto, ele mandou bem. Fez um caminho só, e dependendo do on e off, ele mudou o atalho do negócio dele. Ah, e show, gostei, cara. Ah, burro pra caceta. Só vamo, então. A speedrun, mas presta atenção, caceta. Concentração total, também tô falando pra cacete, né, que se você fala muito, eu não preste atenção, né, cara. Só vai, só vai, não pula nada. Acabei de falar, eu não pula nada. Acabei de falar, eu não pula nada, cara, só vai. Tá gravando o meu áudio ali? Tá gravando. Ah, perdi já. Não, não vou restartar, não. Não pode restartar, não. Acabei de falar, não pula nada, aí eu pulei. E morri. Não, agora vamos sério, agora vamos. É simples, pô, não é possível, não é possível. Não pula, caceta, não pula, não pula. Agora pula. Tem que pular quando tem que pular, cacilda. Yeah! Pô, é fácil, é fácil, cara. Levei aqui, pô, mó tempão, 4 minutos nessa fase aqui. Tá de zoeira. Mas vamo tentar bater o recorde. Pô, levei um e... Não, não, vamo de novo, peraí. É porque agora eu já sei como é que funciona a fase. Então tá, vamo lá, vamo tentar fazer. Em 50, vai, vai, só vai, então. Então tá, né. Tentar melhorar esse recorde aí, pô. Não tem condições nenhuma. Só vamo, só vamo na velocidade aqui. Show! Só vamo. Pronto, passando aqui. Cara, tem que passar de prima, não pode, não tem esse negócio de você tentar, não. Vamo passar de prima aqui, tem que ser de prima. Se morrer, tem que voltar do começo. Porque o objetivo aqui é recorde, queremos recorde. Cheguei a balançar a perna aqui de nervoso. Ah, esqueci, caralho. Ah, não, tem que me startar de novo. Que loucura, né, cara? O que um jogo faz com um ser humano? Te deixa nervoso. Quando eu começo a me coçar, aí é brabo, né? Eu acho que todo mundo que joga Super Mario Maker, chega um momento que começa a se coçar. Acho que não tem muito jeito isso. Aqui também não tem jeito, vai. Só vai, só vai, só vai. Vamo. É que confunde ali, que você tá acostumado com o caminho. Enquanto você vem aqui, o trajeto é diferente. Não tá, tudo bem. Quer dizer, o trajeto é o mesmo, mas a tua cabeça tá outra coisa, tá? Viu? O trajeto aí é outro, aí você confunde. Tem que deixar cair, cara. Vai, então vai. Então vai. Essa primeira parte tá tranquila, porque é mais fácil também, né? Você deixa cair. Tem que lembrar que na segunda fase, é outro momento que você tem que pular. Aqui tá tranquilo, eu tô fazendo em poucos segundos. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo garantir, vamo garantir. Vamo garantir. Não é pra pular não, caceta. Vai, só vai, só vai. Só que vai, vai. Bati algum recorde, tomai que eu bato. 50, 40, 40. Ah, não. Eu fiz em 43, cara. Mas tá bom, 43, eu coloquei 41. 42. Show de bola. O que já tá excelente? Próxima fase. Vou deixar aqui o código pra vocês poderem ver aí o código. Muito boa essa fase. O cara tá de parabéns, eu gostei. Bem divertida. Não é molezinha, molezinha, molezinha. Mas não é aquela extrema dificuldade. Vamos na próxima fase aqui. Galera, eu achei essa aqui, ó. Outra speedrun, tá? 10 mil pessoas jogaram. Quantas completaram? 20% completou somente. 43 segundos é o recorde. Talvez não seja um negócio tão fácil. Vamo lá, vamo tentar jogar. Cara, sabe o que é legal de jogar Mario Maker? É que você fica tão viciado que eu tô aqui apertado pra ir no banheiro. Dá um mijão. E eu não vou. Porque eu quero jogar. Isso já é vício, né, galera? Vamos ver se... Bé, pode ser que a fase não seja tão fácil assim, né? Ou pode ser que seja. Ou pode ser que não seja. Caraca, como assim, cara? Acho que não. Vamo lá, vamo tentar. Caraca, não foi, cara. Não tô compreendendo. Esquisito. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Talvez eu tenha que apertar outro botão de pulo, será? Ah, é outro tipo de pulo, cara. É outro tipo de pulo, que eu apertei aqui sem querer. Não sabia nem que existia. Caceta! Caceta! Foi sem querer mesmo. Eu não sei o que eu fiz, sinceramente. Algum botão de pulo que eu fiz. E é, passei na metade. Show de bola. E é um mijão, e é um mijão. Não sei, não tô fazendo nada. Não tô apertando nada. Caraca! Os caras se amarram e eu me amarro também. Olha que lindo. É só botar pro lado, pode fechar os olhos. Não vou fechar não, que essa fase é muito maneiro. Iiiiihá! Caraca, muito bom. Gostei. É like, é like. Eu apertei o R ou o L aqui. Apertei um dos dois aqui no lado do pulo. E ele deu aquele pulão mais alto. Maneiro, maneiro. Boa fase. Deixa eu ver quantos segundos eu fiz. 49? Vou dar like, vou jogar de novo nada. É isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. São dois videozinhos aqui que eu tento trazer pra vocês. Quando é muito rápido, eu trago três. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Aí tá aí o código pra você jogar essa fase. Vale a pena. Só 20% completou. Não é tão difícil assim, não. Agradeço a audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreve no canal. Eu fui.